Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai fazer uma viagem pro Planeta Vidas. Eu fico muito feliz em falar pra vocês que agora eu tenho uma parceria com a Install Games, que é uma empresa de jogos daqui do Brasil, gente, uma empresa brasileira. Então esse jogo que a gente vai jogar agora é brasileiro. É um jogo infantil. Tudo bem se você não é uma criança assistindo, porque afinal de contas a gente não adora Cubipenguin, então, né? Mesma coisa, meu vídeo de Cubipenguin tem, tipo, muitas visualizações e até hoje eu não entendi o que aconteceu, mas obrigada. E desculpa pela minha voz que eu ainda estou doente, ainda está frio. Acontece. Esse jogo ainda não foi lançado para o público. Sim, eu estou tendo acesso antecipado ao jogo. Então talvez tenha alguns bugs, talvez quando for lançado esteja diferente do que vocês não vêem aqui, mas essa é a versão que eu tenho, essa é a versão que eu vou mostrar pra vocês, é a versão Alpha, mas eu sou Beta Tester. Eu estou muito animada, gente, já dei uma entrada no jogo pra ter uma ideia do que é, né? A gente tem uma checklist hoje para fazer, a gente tem que explorar. Os nove locais disponíveis, então tem nove locais pra gente explorar. A gente tem que coletar cinco Winks, Winks são os bichinhos que tem os pets pra gente adotar. E a gente tem que completar o labirinto. Bora, então? Ai, meu Deus, começou. Eu quero descobrir quais são esses nove locais, porque eu não faço a menor ideia. Pra mim, só tem o labirinto, que foi o que eu vi, pra poder testar. E essa parte aqui, então ok. A movimentação, gente, é um pouco diferente, não é como os jogos que talvez você esteja acostumado, ou acostumado. É somente com o teclado. E olha só que legal, tem uma coisa muito legal nesse jogo, que é aqui, ó. Você clica em trocar sexo, e olha o que acontece, a gente troca. E não tem problema você trocar durante o jogo, ou enfim. Aqui tem uma fonte com a logo deles, que eu achei muito legal, um easter eggzinho no ano do jogo, né? E agora vamos ver o que tem aqui. Caraca, tem uns raros, eu quero encontrar todos, essa é a missão principal. Enfim, acho que esse é um dos primeiros locais, certo? E o que que é isso? Ah, é um Winx! Nome, brincalhão, espécie, lasciva, gosto de brincar e comandar. Não gosto de altura e lugares apertados. Ele é o líder na natureza. Se na vida dos humanos o cachorro é o melhor amigo do homem, no vida esse brincalhão é o melhor amigo do MX. Companheiro sempre. Ai, que fofo! Espero que no futuro dê pra gente editar o nome dos nossos Winx, né? Pra gente ficar mudando o nomezinho deles. Bom, a gente tem essa Winx Shop aqui. O que que nós temos aqui? Eita! Acho que não tem nada, mas acho que esse seria o segundo local. Temos dois locais já, então. Ok, acho que exploramos essa área inicial aqui. Eu bati na placa e a gente veio pra outro lugar, vocês viram isso? Nem tava preparada. Uau, o que é isso aqui no meio? Tem uma loja de sorvete! Não dá pra entrar, será? Ok, não dá pra entrar, mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que esse é o terceiro local que a gente encontrou. Olha, tem um bicho aqui. Win carinhos. Gosto de voar e passear, não gosto de ficar preso. Esse Winx voadores viveram na natureza, seu próprio estilo. Se você adotar, não saiba que terá que passear muito com ele. Ai, que legal! Bichinhos. Eita, bati na placa de novo, gente. Calma, vamos voltar aqui. Pera, acho que eu tinha batido na outra placa. Agora a gente tá em outro lugar. Ó, a gente já visitou quatro lugares, contando com esse agora, que eu acho que é o labirinto. Tem uma carinha de labirinto, né? Ela tá lenta, né? Será que é por causa dos mil bichos que ela tem? O que é isso? Galin, né? Galin, não consigo falar. Não gosto de abraços. Pode não parecer, mas no passado esses Winx eram poderosos e seis rainhas. Mas depois da chegada dos MX, as coisas mudaram e hoje são apenas bons amigos. Ok, ok. Vamos ver, vamos vir pra cá. Nossa, tem um monte de flecha aqui. Eu vou bater nas flechas. O que é isso? Vocês viram que eu encontrei um bicho ali? Trombe e um Winx. Esses Winx vivem em sua própria comunidade e são pacíficos. Podem parecer grandes, mas na verdade são do mesmo tamanho de uma criança de seis anos. Hoje, então, são grandes, né? Sei lá, criança tem criança de seis anos que tem meia altura. Poxa, gente, bati na placa de novo. Eu quero ver se dá pra entrar no shopping. Foi aqui, né, que a gente bateu. A gente tá indo pra mil lugares diferentes, eu já me perdi a conta. Pera, era quatro com o labirinto. O shopping, cinco, aqui é seis, né? Então, na verdade, aquilo lá era floresta e aqui é o labirinto. A gente tem que completar o labirinto. Não sei se eu sou boa em completar o labirinto, sabia? Uh, eu venci o labirinto! Então, essa foi de primeira. Eu adorei os Winx, eu quero todos. Eu não vou parar até eu ter todos. Falta quatro. Pets deixam sempre o jogo mais legal, né? Incrível. Shopping. Deixa eu ver se dá pra entrar. Ai, não dá pra entrar no shopping. Mas eu adorei esse símbolo aqui no chão. Vamos ir pra lá que a gente não foi ainda. Não, é aqui agora. Uou! Pra onde que eu vou agora? Tem um bichinho ali, tem um bichinho ali. Se eu conseguir subir essa escada... Aí. Winx e miga. Que fofinho. Esses pequenos seres conseguem carregar bem mais que seu peso e tem sua própria língua transmitida em suas antenas. Interessante. O que mais que nós temos aqui? Nada. Hum, agora a gente tem que ir na flecha certa. Droga! Não era essa flecha. Vamos pra flecha da direita agora. As pessoas sempre vão pra direita, né? Eu fui pra esquerda. Nossa, esses lugares são bem diferentes uns dos outros, né? Peraí, já foram quantos? Gente, que lugar enorme. O que é isso? Uma arena? Será que tem algum bicho aqui? Ah, não dá pra ir. Eu olho essas flechas e sempre penso, será que eu vou pra onde a flecha está apontando? Ou deveria eu apenas me jogar na flecha? Nossa, a pata dessa menina vai ficar gasto de tanto que eu tô andando. Tem outra flecha pra lá. Eu vou seguir a lógica de que é na direita, não na esquerda. Sabe uma curiosidade, gente? Primeira versão desse jogo foi em papel, foi feita em papel e cola. Eu achei isso muito legal, foi feito por uma criança. O que é isso? Gente, que lugar é... Eita! Tem um donut gigante. Uau, que lugar legal. Esse é o oitavo lugar? Será que ele só volta? Dá pra entrar aqui, será? Tá faltando um monte de Wings. E onde é que eu encontro eles? Pera, acho que tá faltando um lugar pra ir. Será que não tem como coletar? Ah, não, não, gente. Só pode dar pra coletar cinco mesmo. A gente encontrou todos eles. Vou tentar voltar pra onde a gente estava. Vou trocar. E aí, gente? O que vocês acharam do jogo? O que vocês têm de feedback pra dar? Porque eles me pediram, falaram que era pra eu dar feedback, que era pra vocês darem feedback. Mas hoje eu tô aqui mais por uma gameplay do que para feedback. Feedbacks eu passo pra eles depois, mas eu quero saber o de vocês. O que vocês melhorariam nesse jogo? Lembra, né? Que eu sou desenvolvedora, eu faço jogos digitais também. Você pode ver os meus vídeos sobre jogos digitais clicando nesse card aqui. Tem uma playlist cheia de jogos, cheia de vídeos sobre fazer jogos. Enfim. E a gente tá tentando desenvolver uma análise crítica sobre todos os jogos. Faz um tempo já, desde o Consertando Covid, que foi uma série que eu fiz. Aí a gente fez, analisando jogos de moda agora. A gente tá analisando joguinhos de moda. E, né, falando que poderia melhorar, dando alguns feedbacks. Então, quem me assiste já, tá treinado pra eu dar feedbacks, gente. Eu treinei vocês pra dar feedback. Vocês são capazes de darem feedbacks. Então eu quero saber. Falem pra eles o que vocês acharam do jogo vendo, assim. Ficaram com vontade de jogar? Ah, não ficaram? Vocês querem que os seus filhos joguem esses jogos? Porque é um jogo pra criança. Mas, enfim, gente. Eu gostei do jogo. Eu adoro jogos assim, que você tem uma vida e você tem que fazer suas coisas. E pets, né? Você pode adotar pets. Eu gosto bastante. E eu agradeço muito a InstaL por ter me chamado. Por ter me convidado pra fazer esse vídeo. Eu tô muito, muito, muito feliz, gente. Sério. Eu, sempre que eu puder, eu vou apoiar os desenvolvedores brasileiros, gente. Não é fácil. Principalmente indies, que não são uma empresa consolidada. Que é uma galera que se juntou ali e tá fazendo jogos. Isso é muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o Instagram da InstaL aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. De deixar o seu comentário. Esse jogo ainda vai ser lançado. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição. Quando ele for lançado, porque é um jogo de navegador. Tipo o Clube Peng. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho